E aí galera abençoada, parceiros e parceira, não compensa trabalhar nenhum só aplicativo rapaziada E outra, eu fiz um teste aí, né? Qual dos três aplicativos que paga mais? Uber, 99 ou Cabify? Como vocês podem ver isso, na descrição aqui embaixo do meu vídeo vai ter uma taja azul, você vai clicar em cima Eu fiz um vídeo específico, qual dos aplicativos que paga mais Então rapaziada, não compensa trabalhar nenhum só aplicativo E eu vou mostrar pra vocês agora, tamo junto, valeu! Gente, por isso que eu falo pra você trabalhar em dois aplicativos A 99, 1.7, 1.4, tudo aqui perto, 1.2, 1.6, tudo aqui perto rapaziada A vantagem de trabalhar em dois aplicativos Ah viu, por que você tá falando isso? Olha só, 1.4, 1.7, no Itaim, Pinheiros, certo? E eu tô pertinho, eu tô aqui na Lapa praticamente, certo? Agora vamos ver a Uber, se tá dinâmico Aí rapaziada, cadê o dinâmico da Uber? Cadê o dinâmico? Cadê o dinâmico da Uber? Não tem dinâmico, vou procurar aqui Ah, tem pra em Osasco, mais próximo, em Carapicuíba Mas aqui perto, aqui, não tem Não tem, certo? Na Lapa, Alto da Lapa, não tem E na 99 E na 99 tem o dinâmico aí Certo rapaziada? Então repensa aí E só trabalhar só em um aplicativo Você vê que na Uber nada de dinâmico Por isso que é vantagem trabalhar em dois a três aplicativos Quando um tá dinâmico, o outro está Certo? Sua renda aumenta Certo? Aí ó Não, tem gente Não, eu só trabalho pra Uber Eu só trabalho pra Uber Não vou trabalhar mais na 99 Só pra Uber Aí ó Aí perde Entendeu? Esses caras aí que eu agradeço Sou fiel ao Uber Rapaz, a Uber Tá cagando e andando Entendeu? Ela só quer seu carro Pra levar o motorista do ponto A ao ponto B A 99 é a mesma coisa Então Eu escolho da forma de trabalhar Né? Se for vantagem pra mim Em um, eu trabalho Se não for vantagem pra outro Eu trabalho no outro E vice-versa Entendeu? É um toque que eu dou pra vocês Não trabalha só nenhum aplicativo Porque você só tá perdendo dinheiro Tamo junto Valeu